A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre se sabe Sempre cordeirão É um tempo irreal Como os sons a ser Música Fim 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 Amém. 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 Muito obrigado. Os jovens, no final desta aventura, decidiram que já estavam na hora de voltar a casa e de pensarem nos preparativos para o seu casamento. Apanharam um táxi, chegaram a casa e prepararam tudo quando havia de ser preparado. Meses depois, os jovens casaram. Amém. 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 Eles decidiram que a sua lua de mel tinha de ser um sítio magnífico, numa esplendida ilha dos Açores, chamada de São Miguel. Para vocês, no relato da viagem destes dois protagonistas aos Açores, uma música de Carlos T e Rui Beloso, São Miguel. Amém. 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 Feita o nome santo em diante de São Miguel A oeste de Finisterra ficam as filhas perdidas Dizem-me por salido que um dia a gente perdeu As velhas canturas frias Também o dizem assim, como ter fortuna de desechar O mar e oceano sem fim E no dia das canárias, ao ar o fogo em seu favor Seguimos o fogo das aves e tomámos corações Até que o rio do Mastaré, a voz do que é do Nascário Terra à vista ou ao longe, no meio do Nucleiro Oh, filha tão formosa, pisei ao sair do papel Feita o nome santo em diante de São Miguel Oh, filha tão formosa, pisei ao sair do papel Feita o nome santo em diante de São Miguel São Miguel São Miguel São Miguel Portanto, tal como o nosso espetáculo, a história também está a chegar ao fim E para finalizar a história Num belo dia, numa visita à Braga Minnie e Mickey passaram perto do Teatro Circo Depararam-se com a gaustuna que se encontrava em diversão Do seu mais recente CD-DVD, a qual tinham assistido ao lançamento O espetáculo estava prestes a terminar As luzes encontravam-se quase apagadas Os guitarristas tomaram as suas exposições E foi apresentado o tema do desfecho do espetáculo Meus senhores e senhores, para vocês, a nossa balada despedida Gravava com o Zé Camdeiros e o nosso dono honorário de um volume Deputada pelas nossas testes, Ana Dias e Lara Gomes Meus senhores e meus senhores, para vocês, coração de estudo Está bem, está réplas, né? Jéssica Brito O Mato Negro cobre a cidade É o símbolo da partida Capaneta sem nada É a sina da vida Em forma do adeus Cantando esta cantão O grande é que lhes quer Amigos do coração Momentos de despedida Saudade vicente Amigos para a vida Coração Despedida Águimas derramadas Por tudo que conquisteis Pita já queimadas Recordações Que lá deixei Dos anjos Momentos de despedida Amigos para a vida Saudade vicente Amigos para a vida Amigos para a vida Coração Nero estudante Amigos para a vida Coração Nero estudante Amigos para a vida Amigos para a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL